Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando seu dedão like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês é muito importante, me ajuda muito. Então não vale assistir o vídeo antes sem deixar sua curtidinha aqui embaixo pra ajudar a amiga, tá bom? Combinado? Vou deixar meu Instagram passando aqui na tela também pra caso, se você não me segue, me siga lá, que eu sempre sou por lá. E bora lá pra mais um vídeo. Bom, meus amores, ignorem o barulho. Tô fritando ali um filé de frango pra eu poder jantar. Agora tá à noite, hoje é terça-feira. Esse vídeo vai pra vocês no ar amanhã. Como eu falei pra vocês, eu tô postando um vídeo bem em tempo real mesmo, assim, né? Grava num dia, já posta no outro, que é bem a realidade, gente. Hoje eu vou gravar pra vocês um vídeo de um temperinho que eu vi lá no Pinterest. Eu achei bem legal. É bem fácil de fazer. Não é difícil. Eu já vi bastante gente fazendo também. E aí decidi fazer, ver se dá certo. Gente, eu nunca fiz. É a primeira vez. Então, se vocês já fizeram, deixa aqui nos comentários pra eu saber que vocês já fizeram, tá bom? Vou fazer, então, o nosso temperinho. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Então, bora lá. Bom, meus amores, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser colocar esses alhos de molho, porque fica bem mais fácil pra gente conseguir descascar. Vou deixar eles de molho aqui uns 20 ou 30 minutinhos, tá? Então, eu tiro mais essas cascas de cima e aí eu vou colocando só as cabeças do alho mesmo pra poder dissolver essa casca na água mais rápida. Então, bora lá. Bom, depois de tirar todo o miolo, né, do alho, agora eu vou colocar a água e vou deixar de molho por uns 20 ou 30 minutinhos. Quanto mais tempo, mais rápido solta. Então, você pode até deixar de um dia pra outro, que aí eles vão soltando sozinhos, gente. Como eu vou fazer hoje mesmo, vou deixar só uns 20 ou 30 minutinhos, tá bom? Pra esse nosso temperinho, eu vou usar essas salsinhas. Gente, eu sempre confundo salsinha com cebolinha. Eu não lembro se é salsinha ou se é cebolinha. Eu acho que é salsinha, né, esse daí. Cebolinha eu acho que é aquele compridinho, né? Me corrigem se eu estiver errada. Deixa aqui nos comentários. Gente, o meu liquidificador, quando eu fiz o bolo de milho, ele esquentou muito e começou a cheirar queimado. Depois disso, eu não usei mais ele. Gente, esse triturador eu comprei ele lá no 25. Eu gravei vídeo aqui pra vocês, do dia que eu comprei ele. Eu paguei, se eu não me engano, 22 ou 20 reais, alguma coisa assim. E, gente, ele é muito prático. Muito prático mesmo. Eu amei ele. Tô querendo comprar um pra dar de presente pra minha mãe. E comprar um pra dar de presente pra minha sogra. Eu acho ele muito prático. Então, vamos fazer aqui mesmo, nesse triturador. E bora ver se vai dar certo, né, gente? É a primeira vez que eu tô fazendo um temperinho. Então, eu espero que dê certo. Essa receitinha, gente, desse tempero, eu peguei no Pinterest. Tem bastante ideia de receitinhas bem legal lá. E eu peguei lá no Pinterest. Tem algumas que vai bem mais coisa. Só que essa aqui eu vou fazer bem simplesinha. Como é a primeira vez, né? Vou fazer o teste pra ver se vai dar certo. Então, já piquei aqui a cebola. A gente dá uma cortadinha assim, gente, pra poder ajudar na hora de puxar, tá? A gente dá uma cortadinha assim, gente. A gente dá uma cortadinha assim, gente. A gente dá uma cortadinha assim, gente. A gente dá uma cortadinha assim. A gente dá uma cortadinha assim, gente. Bom, meus amores, já descasquei todo o alho. Ó, deu bastante, como vocês estão vendo. Gente, como eu falei pra vocês, depois que o meu liquidificador começou a esquentar e que eu tava fazendo o bolo, eu desliguei. Só que agora eu peguei ele e fiz um teste na tomada, ele tá batendo normal. Então, vou fazer o teste aqui e vou ver se eu consigo bater o alho e os outros ingredientes aqui no liquidificador. Porque, gente, gente, porque no processador, ele pica, só que não fica assim, aquele creme, sabe? Então, eu acho que no liquidificador vai ficar bem melhor. Tô colocando aqui um pouquinho de óleo pra não ficar tão seco. E a gente vai bater esse nosso alho no liquidificador. E aí, vamos ver a consistência. Creio que o eco vai ficar bem melhor do que lá no processador. E aí, vamos lá. 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 E aí, meus amores. E aí, meus amores? O que vocês acharam? Bem facinho de fazer, né? Eu também amei fazer. Agora, eu vou sempre tentar fazer desses temperinhos pra poder ficar usando no dia a dia, pra fazer almoço, janta, pra temperar as misturas. Eu acho que eu acho que fica bem mais fácil. E eu não coloquei muito sal, gente. Porque, às vezes, meu irmão, porque, às vezes, meu irmão ou o Ângelo vai temperar alguma coisa e eles acabam esquecendo que já tem sal. E aí, acaba salgando. Então, coloquei só um pouquinho de sal mesmo. E aí, a gente vai usando nas carnes, na hora de fazer o almoço, a janta. E aí, o próximo vídeo que eu for fazer uma juntinha, um almoço, eu mostro pra vocês eu usando, tá bom? Gente, eu vou jantar agora. Deixa eu mostrar meu prato pra vocês. Ó, gente, meu pratinho. Esse aqui é um filé de frango empanado. E esse aqui é um arrozinho que a minha sogra mandou pra mim. Gente, esse arroz é muito gostoso. Ela põe legumes. Eu acho uma delícia. E aí, coloquei só um pouquinho, gente, porque já é umas oito e pouco. Então, eu não gosto de comer muito à noite. Tô comendo mais porque é a comidinha da minha sogra. Então, eu amo. Peguei um suquinho aqui, ó, pra tomar. E agora, eu vou jantar. Eu vou me despedindo de vocês por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado da receitinha do tempero. Tenho certeza que algumas pessoas já fizeram porque é muito facinho. E espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo na tela, pra caso, se você não me segue, me siga lá. Não vai embora antes sem deixar sua curtidinha aqui pra ajudar a amiga, tá bom? Um beijo enorme, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!